Voltamos agora com o futebol. Olha, na primeira partida da decisão da segundona, tudo igual para a Olímpico e Socorrência. Em Itabaiana, o jogo terminou no 0x0 mesmo. Domingo, o jogo de volta acontece em Socorro às 3h da tarde, ali no estádio Wellington Elias, no SESI do Marcos Freire. E aí, sai o campeão da segunda divisão estadual. Vale lembrar que Socorrência e Olímpico estão garantidos na primeira divisão aí do ano que vem.